Oi pessoal, vamos organizar o ambiente da criança. Como que a gente pode pensar nos brinquedos e na organização para o desenvolvimento melhor de uma criança? Para uma criança estar apta para o seu desenvolvimento, ela precisa estar em um ambiente preparado. Agora na quarentena, quando as crianças ficam em casa, junto com os pais que trabalham em casa e também toda a parte escolar está em casa, ficou tudo muito junto e misturado. Então às vezes as crianças estão numa verdadeira bagunça. Eu digo isso porque aqui em casa é muito comum a gente começar a brincar organizado e no final do dia estão todos os brinquedos juntos, misturados ou quando eu vou guardar eu coloco tudo numa caixa só, sem separação e fica tudo caótico. Então como que a gente pode preparar o ambiente da criança de uma maneira melhor para o desenvolvimento dela? Como que a gente arruma os brinquedos? Então o primeiro ponto é a gente pensar que muitos brinquedos juntos causam uma dificuldade de atenção na criança. A criança quando tem muitos estímulos, ela vai variando de um brinquedo para o outro, ela explora um pouquinho, depois ela explora outra, depois ela explora o outro e ela não atenta, ela não usa os objetos com toda a finalidade, com começo, meio e fim. Porque são tantos distratores chamando a atenção dela. Então ela começa a entender um brinquedo, mas daí daqui a pouco já tem outro ali colorido que está chamando a atenção dela e isso pode favorecer com que ela tenha uma dificuldade de permanecer focada, permanecer no que ela está fazendo justamente por essa concorrência de estímulos. Então o que é o ideal? O ideal é a gente separar cinco ou seis brinquedos por vez para ficarem disponíveis para uma criança. Cinco ou seis brinquedos, mas meu filho tem dois mil e oitocentos, certo? Então você vai guardar todos os outros num lugar que o seu filho não tenha acesso. Então a gente vai colocar no maleiro, a gente vai colocar no lugar do armário, fechar, guardar e a semana que vem a gente faz um rodízio desses brinquedos e desses objetos. Aí a gente guarda os que estão disponíveis para criança e pega outros novos. Por que isso? Porque assim nós vamos usar aqueles brinquedos durante a semana para ensinar começo, meio e fim de atividades, ensinar todas as funções que aquele objeto pode ter. Enriquecer aquele objeto simples com várias outras ideias do que ele pode fazer. Então um brinquedinho de madeira que encaixa, por exemplo, ele pode também virar um peão, ele pode virar um chapéu, ele pode virar um bloco de montar. A gente pode explorar os materiais buscando outras características, inventando e trazendo a imaginação para a criança. E os brinquedos que você escolher naquela semana, cinco ou seis, você vai deixar dispostos em algum lugar na altura da criança. Sempre todas as peças reunidas daquele brinquedo, juntas, sem falta peça, todas ou dentro de uma caixa ou no próprio brinquedo. Então um brinquedo aqui, outro brinquedo disposto para a criança distante, não tudo junto, embolado e misturado. Cada brinquedo e cada material com o seu conjunto de estímulos, bem dispostos em uma prateleira da altura da criança. Alguns objetos preferidos você pode deixar disposto em uma altura que a criança não alcance. Então vamos supor que daqueles cinco ou seis, tem dois que a criança adora. São brinquedos prediletos. Você pode deixar numa prateleira mais alta e pedir para a sua criança todas as vezes que quiser brincar com aquele brinquedo, te pedir. Então você pode incentivar ela a apontar, você pode incentivar ela a emitir um som qualquer. Você quer a bola que está lá em cima? Então pede bola! E quando a criança emite um som, você pega a bola e entrega para ela. Isso tudo para incentivar a comunicação, para incentivar a compreensão de que a comunicação passa pelo outro, ao invés da criança tentar resolver tudo sozinha. Então as crianças que têm, por exemplo, transtornos do desenvolvimento, elas pegam caixas, elas pegam materiais e elas escalam, elas dão jeito de conseguir tudo sozinhas. E é uma oportunidade para você ensinar a pedir. Se você acha que a sua casa está precisando de uma ajeitadinha, faz isso e conta para a gente aqui nos comentários se o seu filho conseguiu aproveitar melhor os materiais. E se inscreve no canal e dá um joinha. Beijo! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!